que terão uma destinação mais rápida, já são prédios... ...secreto que institui o programa de democratização... Vamos dar início ao... E se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem, pessoal, vamos lá. É isso, passar para o ministro Rui. Bom dia a todos. Parabéns à ministra Estessa, ao presidente Lula, e aos testemunhos públicos de cada unidade regional. Obrigado, ministro Rui. Amanda, Amanda, agência Estado. São em torno de 50 imóveis já pré-selecionados, tanto nas entidades quanto no Minha Casa Minha Vida Fá. Obrigada. Obrigada.